Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Muzifúbio, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Quando o pastor disse, orai e vigiai, essa mulher não prestou atenção nessa palavra, pois ela entra na igreja e fica dispersa, vendo o culto, porém, ela nem percebe quando um homem, um ladrão, chega atrás dela, ela nem percebe a presença dele, ou até percebeu e achou que seria outro fiel também orando. O homem, abaixa atrás do banco onde estava a bolsa dela, furta e sai de fininho e ela nem vê. A sorte foi que as câmeras de segurança flagraram, porém, não foi possível ela reaver seus objetos, pois o homem desapareceu, obviamente, ele não iria ficar por ali, iria para bem longe para não ser perto. Muzika 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 Música Música Música